Amaldiçoar Há quantos anos vivo assim E se eu trocar de lado Talvez essa maldição tenha um fim Quando ela lembrar Não repetirá Não vai, não vai, não vai Sei que vai se perguntar Se eu vou retornar Matar o fraude foi gratificante Por que tá me olhando, tem algo a dizer? Sei lá, tô feliz que você esteja vivo Mas algo mudou, eu posso perceber O tempo que passamos ficou no passado Eu estou decretando aqui Ouvindo sete pecados Então esqueçam todos nossos sonhos Eu escolho deixar isso de lado Pra me tornar Mil peito dos comandos O próximo, eu morri Sigam somente as minhas ordens O próximo, eu morri O próximo, eu morri O próximo, eu morri Posso um barulho e você morre O meu direito, o filho mais velho O meu pertencer, seja conforme Eu vou comandar o imperio O seu césar Escanou, isso é uma ordem Não encoste em mim novamente Você não é o mais forte É apenas um mano insolente Já que você não entende a nossa diferença dentro da batalha Eu vou deixar o leão de joelhos pra mim Depois piso na sua cara Se eu dizia estar ouça O seu irmão voltou Ele saber de mim E eu serei o sucessor Eu vou deixar na base da força Já que não entende eu falando por bem Eu acho que os dois não estão mais em trapo Quem tá acima de quem? Meu irmão eu queria pedir desculpa Mas mesmo meliandas que eu sempre admirei Eu vou seguir suas ordens A garota não me fode Que se convém ele sabe eu não aceitarei Não é só nada, sabe eu prometo libertar ela Faça o que eu te pedi e depois eu te recompenso Mas que um dos dois tentarem me trair Eu vou matá-los do Jeco Machuel Eu irei hibernar E abandonar meu lado bom Não é uma guerra santa que terão que enfrentar Será o próprio armazenão Mas que um dos tentarem me trairão O próximo eu morrer O próximo eu morrer O próximo eu morrer Siga somente as minhas ordens O próximo eu morrer O próximo eu morrer O próximo eu morrer O sucesso O sucesso